Quem não quer viver? Quem? Quem não quer curtir? Quem? Quem não quer sofrer? Se o amor existir Transitando, sempre transitando, salve os manos, minha área, as crianças... Queria ver se o Marcos B.O. tá afim de fazer uma brincadeira e mostrar todo o talento que a gente sabe que ele tem Demorou O microfone é teu Você vai saber usar melhor que eu Aí ó, já irmou hein O microfone é teu, você vai saber usar melhor que eu O cara é rimador, ele vai virar o maior farra se ele pedir pra mim tocar a guitarra Aqui não tem zebra não, tem zebra zebra Tem zebra, atirar Zebra zebra, a vontade Aqui tá uma fé Tá bonito e tudo qualquer Tá morado, tudo a rima bacana Não tem zebra não tem zebra, atirar Correndo no continente Eu tô aqui, tô muito contente E eu tô aqui, tô muito contente Eu tô aqui, tô aqui e tô aqui Eu tô aqui, tô aqui e tô aqui e tá rimando a pressão na baterra Eu vou de ver Eu tô aqui e tô aqui e tô aqui e tá grimando a ser Acho que isso tem zebra, não tem zebra o E aí Sem Zebra Aqui tem Zebra Zebra Bate com a pessoa brasileira aqui Correia mais e pior Obrigado Essa música se tem no chão Desvia nem agora Obrigado